A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, agora acho que foi perfeito E daí eu recuperei Você viu aquela barra azul, né? Toma Vamos jogar ele pra cima Vamos jogar ele pra cima Ó Esses inimigos Parece Eu tava olhando antes Parece um Zewok Sabe o Zewok lá do Star Wars? Quem é fã do Star Wars deve saber Mas parecem os Zewoks Só que os Zewoks Tipo Com a capa da Cucu's Clã Mais ou menos isso Tá aí o gráfico Vocês podem ver É estilo anime Mas é meio feio, né? Eu vou ser sincero Aqui com vocês É um Parece ser um jogo Tipo do Playstation 3 Sei lá Tipo do começo Do Playstation 3 Então tá meio feio Os personagens Mas a ambientação Fica legal, né? Não é nada Nenhum primor De gráficos Mas tá bom, né? Pra um jogo baratinho Desse, 30 reais É bem baratinho E o gameplay Que é o que mais importa A gente sabe Ele é bem divertido E é bem gostosinho De jogar Gostosinho de jogar Ele é bem bonzinho É... E... Ó Rapaz Double Jump Prime Attack, Secondary Attack Launch Attack Beleza Ó Ih, rapaz Vamos lá Agora tem uns bichos que voam Eles avuam É a primeira vez que eu tô jogando, tá? Eu tinha só iniciado o 500 Pra ver se funcionava, né? Talvez se eu ia dar problema Se você ia ter, tipo Né? Se é um jogo do Kojima Que tem 42 minutos de cutscene Antes da gente conseguir jogar Né? Pra falar em Kojima Saiu Death Stranding aí, hein? Será que eu trago pro canal aqui? Acho que com certeza Eu vou trazer, né, galera? É só esperar aí um bom tempo Vamos lá Vendo uma porrada Ó Ó Ó É da hora Agora tá bem fácil Também é uma demo Mas é pra mostrar Os golpes, né? Ó Ih, desviaram de mim Tá bem mole Ai Cornélio Vou tentar Vou tentar dar a desviada De volta aqui Vamos tentar dar a desviada Vamos ver Ah, é o R1 1, 2 Tá vendo? 1, 2, tá vendo? E se eu der o perfeito Ele deve recuperar o outro Quer ver, ó É Vamos tentar dar o perfeito Vem Vem, bicho É, mas é isso Ele não vai me bater aqui Vamos tentar dar o perfeito Aí Viu? 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 Você viu que eu dei E ainda ficou lá Da hora Da hora Diferente A gente tá tomando bastante dano Vamos acabar com essa Ó Rapaz Eu curto esse estilo de gameplay Bem da hora Tempo? You can collect items By attacking them Beleza Pra cima, pra baixo Tal Beleza Que que é isso? Small red potion Ah, legal A poção é uma Uma ampulheta Vamos usar Legal Usamos Vamos ver Agora vem um bichão De certo? Eita Que isso? Olha Agora a gente tá de frente? É isso mesmo? So, Mary You can control Share Ah, agora é na terceira pessoa A gente gira a câmera com R E aperta o L Para dar lock on Vamos dar um lock on Eita Da hora, hein? Da hora O jogo muda de perspectiva Aê, rapaz Você acha que eu sou besta? Ai, caramba Sou Ó Ó Ó Ó Vamos lá Dá um esquivado Eita Para de cuspir Para de cuspir Seu porco Eita Sentiu, né? Sentiu Aqui é o poder O poder da menininha de anime Ó Ó Ó Ó Ó lá Ó lá Fica vomitando aí, ó Fica nesse vomito aí, ó Aqui não Ui, caramba Tomei uma porrada Vamos lá Usa a poção Toma Toma Vai Vai querer ficar vomitando Ó Meu Deus Como é que ele me acertou? Vamos usar mais uma poção Tem outro ataque que eu não tinha visto ainda Vamos lá Tá quase Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Desgraçado Que bicho feio Parece aquela Tá ligado Aquelas Cabeças do Stonehenge Que tem lá na ilha de Páscoa, pá Não parece? Só que, tipo Tomar de planta Ó Conseguimos matar? Matamos O demônio Conseguimos uma poção azul Ó Ela é Ela é meio Ai Foi muito fácil isso aí Ai Eu queria um inimigo mais difícil Ela é uma adolescente Que gosta de evanescência Sabe? Sabe aquelas adolescentes que gostam de evanescência? Você fala as palavras pra ela Ela, ai Eu já sabia Ai Como você é besta Você não deveria fazer isso Ai Eu já sei A humanidade é um fracasso Ai Meu Deus do céu Essa é Protagonia de anime, galera É assim Ou é besta Ou ela é completamente emo Assim, igual a ela Ou ela é besta É Que legal Que legal Que divertido Ela é besta Opa Vamos jogar com outro personagem? Da hora Eu não sabia disso Vamos jogar agora com um Ó Rapaz Que isso Guerreiro medieval E tem um cara do Parece o A A gente não escolhe A gente vai jogar com o cara do 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 coiso Tá A gente tá jogando com o cara que tem Uma Espada que vira um Um Como é o nome disso? Chicote Eu esqueci a palavra Chicote Da hora, hein E Mas achei esse cara mais da hora Achei o malucão loiro ali Com a Com a armadurona E com a Alabarda ali Mas show de bola Vamos lá Deram com a gente A gente, né Se contenta com o que a gente tem Lança o cara Lança o cara Ó Fazer da hora Essa espada também, hein Uma espada que vira um Um whip Um Como é que é o nome disso? Eu esqueci de novo Eu acabei de falar Um chicote Indiana Jones Faltava ter ele ter um chapéuzinho Do Indiana Jones, né Vamos lá Conseguimos O que tem pra cá Meu irmão da Alabarda Você me segue? Eu consigo tocar de personagem? Não consigo Vambora Cara É esse estilo de jogo De novo É um tipo de jogo Que tipo É baratinho E é divertido Pra você fazer Tem bastante coisa Eu não sei se dá pra jogar Co-op Isso aqui Porque eu tô vendo agora Que tem dois personagens Dá pra salvar Não quero salvar Muito obrigado É Não sei se dá pra jogar Co-op Agora eu fiquei em dúvida Depois a gente olha Até ali no final É Mas Como vocês podem ver Não é nada Nossa Que coisa incrível Esse jogo é maravilhoso É sensacional E tal E até como eu falei Feio Esse personagem Tá legal O design deles é legal Tipo O jeito que eles foram feitos Mas Graficamente Assim né Coisa técnica Pode ver Olha essa animação Eles andando Eles tão derrapando É É meio bosta né Então ele é um jogo Que não tem Como você pode perceber Recursos financeiros Muito grandes Por trás Né Olha só isso aqui Que é engraçado isso aqui Eles andando Mas É A ideia do design É legal né É diferente É É coisa de anime Mas é um negócio Meio medieval Meio Meio futurista também Porque tem umas paradas Né Essa espada diferente Tava ali Antes A gente tava vendo ali Antes aquela menina Parecia ser mais futurista né Ela tinha uma espada Meio cibernética Então mistura essas duas É Será que é isso que vai acontecer Será que a gente vai viajar no tempo Ah Então vai ser isso De certo A gente vai né Trocar Ah Provavelmente é isso Provavelmente lá é no futuro Aqui é no passado Provavelmente é isso Olha só hein Rapaz Vamos lá Então provavelmente vai ser isso É Então ele tem essa mistura E ele parece Cara Pô é bem legal Eu adoro esse estilinho de jogo Assim É Ele é mais linear né Ele não é tipo Que a gente tá acostumado a ver O jogo Tipo Metroidvania Esse aqui né Tipo no estilo do Castlevania E do Metroid Que é um jogo que tem Um mundo meio aberto Só que você precisa De algumas habilidades Pra explorar algumas Certas partes do mundo né Então Você vai e volta Constantemente Mas sempre Abrindo novos caminhos né Não parece ser o estilo de jogo Parece ser um jogo mais linear mesmo Tá Com É Fase Normal Tipo Mario Só que dá porrada É Então é esse o estilo Que você vai esperar Aqui nesse jogo Como eu falei É um jogo baratinho E eu quero ver depois Se dá pra jogar em co-op Porque qualquer jogo Que tiver co-op O jogo praticamente melhora Quer dizer Tirando o jogo de terror né O jogo de terror tem que ser sozinho Mas Cara Jogo de ação De aventura Que tiver co-op Já é Tipo Meio caminho andado Pra você se divertir né Cara Você pegar pra jogar aí Com seu amigo Jogar com seu irmão Jogar com seu pai Jogar com seu filho Jogar com sua namorada Com seu namorado Cara Tanto faz Para de me atacar Ó Esse aqui eu não usei Nenhuma vez a esquiva né Aí eu usei Ah legal Eu usei dois itens Porque eu apertei na Aí eu fui cavaço Tá Tá O que que eu faço Ah agora me deu Tá Bolinha Ó Rapaz Vamos lá Será que não dá pra vir pra cá não Ele não me deixa Ele não me deixa ir pra trás Eu queria tentar pular ali na Negócio Ele não deixa Vamos embora Eu falei pro Bernard Que eu ia lá Tá Beleza Deve ter upgrade Pelo visto Que isso aí né Parecia as bolinhas Vermelhas do Devil May Cry né E aqui acho que vai ter um chefão também Ó Ih rapaz Será que Não tem essa De ir no passado E no futuro Será que a gente tá Tudo no mesmo lugar Que é o mesmo bicho né Ai Mano Mano Isso aqui é muito Essa Essa parada aqui atirando É muito Castlevania É muito Castlevania Quem lembra aí dos primeiros Castlevania Tinha uns dragão Uma cabecinha de dragão Assim que é igualzinho Isso ali Vem cá Vem cá Vem cá Seu Ewok Da Ku Klux Klan Duas coisas horrorosas Você é Um Ewok E da Ku Klux Klan Vamos ver pra cá O que que tem Tá Pera aí Eu acho que pra cá Deve ser Vamos explorar lá Vamos explorar lá Pulo duplo O que que tem aqui É legal É muito combo né Ó Ó A gente vai ó Dobrando Rapaz Legal Dá pra passar Ah legal Tudo isso pra pegar um item Tá de sacanagem Ainda um Small Red Potion Vamos lá Legal que dá pra você passar correndo Agora que eu percebi Tchau galera Legal O jogo sabe que Né Não Ele sabe não gastar o seu tempo Opa Deu uma bugada ali na roupa dele Uma coisa que eu falei Tecnicamente Esse jogo é meio Né Dá pra perceber que não teve muita grana investida nele Infelizmente Né Eles não conseguiram É Vamos lá Pegar o bagulho aqui Eita Vai Eles me dão alguma coisa Tipo Ah eles dão Orbe ali Mas eu não sei o que que é isso Vambora Será que vai ter algum upgrade depois Que ainda não mostrou nada né Ainda tá A gente tá seco ainda Tô 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 Opa Já peguei o outro lá hein Será que dá pra eu ficar quicando ele É Eu tô apertando Um Dá Dá pra você ficar quicando ele infinitamente Legal Até ele morrer pelo menos né Infinitamente Talvez não Vambora Que é isso Mais um bagulho de save Beleza Checkpoint Chefão agora Esse que não ficou em terceira pessoa ainda né Olha só Que é isso Queimaram a livraria A biblioteca Beleza Bolinha Show de bola Ah rapaz Vambora Tá E aí Ó Ai Não Tchau Eu não quero enfrentar você não Mago negro Eu vou embora Eu quero ir chegar no chefão Epa Agora ó Agora fecharam É tipo devil make cry agora Fecharam a portinha E Vamos lá Esquivou Ó Ó Ó Muito bonito Os numerozinhos aparecendo ali na tela Vamos lá Ó Ó Que isso cara Esse bicho é Chicoteiro demais mano Ó Ainda peguei o cara Ó Por que que não tá acertando Que bosta Aê Vem cá ô Ewok da Ku Klux Klan Vá pra lá Toma Foi Foi Não Falta alguém ainda Tem alguém vivo Puta merda hein Boa Ai Cornélio Ó Ó Ó Ó Sofre Você viu que ele jogou E ele mesmo Eu acho que bugou ali Muito obrigado Chega né Valeu Vamo lá Vamo lá Sempre né Usando essas coisas Pra se mover rápido Desde o Moonwalk Do Castlevania Symphony of the Night Até hoje em dia Todo mundo faz isso né Que que é isso aqui Vixe According to the Legend of Kronosia Kronosia According E ele é bem É Bem aquele De acordo com a lenda de Kronosia Isso é O orçamento foi bem baixo Galera O orçamento foi bem baixo Mas a diversão Tá sendo alta Eu tô gostando bastante Tô me divertindo bem Isso que é só a demo né Não deve ter Tudo liberado Tal Não tô acompanhando a história Aquele negócio que Sabe por que esse tipo de história É bom em jogo? Porque Apesar de ela ser Deve ser com uma história Completamente nada a ver Mas ela deve ser engraçada Porque ela deve se levar a sério E isso É É algo impagável Nesse tipo de jogo de anime aqui Vamo lá Ó A linha Bloodline né Que é linha Como é que é? Linha de sangue Mas como é em português Sua Eu esqueci o nome disso Mas tem o nome em português Isso aí Tá Vamo lá Se quer salvar Essa Eternal Blade Vai garantir você poder Pra corrigir todos os Erros Pra fazer os seus desejos Virarem verdade Oh O que você quer dizer com isso? Você não precisa saber disso agora Apenas use o poder da A Eternal Blade Hum Nada de ruim vai acontecer É verdade Esse bilhete Ó Ah Rapaz Isso aí de certo vai ser O que vai acontecer? Vamo ver L2 E bolinha Para Gravar minha ação Hã? Tá Tá Beleza Ai Tá 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 de sacanagem Sério mesmo? Que massa Olha que massa Mano Tá vendo? Eu gravei ali A minha ação E daí eu aperto Que da hora Ó Isso é muito massa Mano Tá vendo? Eu começo a gravar Aí eu venho Eu dou umas porradas Pulo Bato 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 Cancela Ó Lá Que da hora Mano Pô Tô tomando um monte de ataque Vai 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 Morre logo Legal Essa mecânica Inserto Vai ter um monte de puzzle Com essa mecânica Depois Da hora Isso é de certo Pra Você viu que esse inimigo ali Pela frente Ele tomava bem menos dano Que por trás Então Putz Porra Que mecânica da hora Acho que essa é a grande Mecânica do jogo Ah E é isso que gasta A barrinha azul Agora que eu me toquei Massa hein Massa hein Chegamos na parte Que faz esse jogo ser diferenciado Morra Que massa Acho que ia ser só um jogo De porrada da hora Tem uma baita Duma Olha aí ó Que massa Olha aí ó Eu gravo Tá Beleza L2 Bolinha Bato Aí eu corro pra cá E agora E agora eu aperto L2 Ah Tá Eu fiz errado Espera um tempo 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 Bate Agora cancela Agora vai ó Olha lá Que massa Que massa Que massa Que massa E de certo vai ter outros poderes Que eu to vendo ali Pode olhar ali pelo lado direito Na tela Tá vendo ali que tem mais poderes do L2 Tá vendo ó Tá vendo que tem só um ali A gente vai abrir outros poderes depois É Que louco Cara Que massa Pô Podia ter me dado O tutorial A partir daqui Né mano Honestamente Porque isso aqui É o que faz o seu jogo Ser diferenciado Se eu não devia Opa Em terceira pessoa É meio merda Contra um cara só É tranquilo Mas contra vários A câmera A câmera não A câmera não facilita Será que funciona aqui também? Beleza Vamos lá Olha lá Ó Legal Serve pra distrair os bichos Tá ligado? Boa 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 Tem mais um Né? Toma Boa Acabou né? Vamos passar Terceira pessoa Achei meio merda Vou ser sincero Pra lidar com multidões Assim Ai meu Deus Quase que meu cérebro Torrou Mais um bagulho Pra salvar Esse é o Norm's Memorial Ah Isso aqui também serve Pra gente entrar Pra achar algumas relíquias Que o Norm Escondeu Ai Vai ser tipo Uns Challenge Assim Acho Uns desafios Pra gente Vamos Vamos terminar Demo Aqui o vídeo Com esse desafio Vamos ver o que acontece Tá Muito obrigado Tá bom Dentro do enigma Mata hein Tá louco Tá E como é que eu faço Pra entrar? Como é que eu faço? Tá Não entendi Tá bom Não entendi Ah Agora apareceu a bolinha ali Não tinha aparecido Vamos entrar e vamos ver Deve ser os puzzles aqui agora E é isso que eu tô mais curioso Porque é isso que eu vi na Na No trailer que eu vi desse jogo Eu vi que tinha bastante puzzles diferentes Só que eu não tinha visto Que era esse tipo de mecânica Assim de você poder Se clonar em vários lugares Não prestei atenção direito Pelo visto né Mas vamos ver Será que a gente vai ter que abrir Várias portas Pô Da hora mano Tá Eu acho que eu já entendi Esse aqui parece ser um puzzle bem fácil Vamos lá Beleza Obrigado Eu já vi Já vi Pode passar Beleza Tá Eu entendi A gente vai Não Beleza Olha lá Beleza Agora de novo Caramba hein Caramba hein Que difícil isso aqui hein galera Olha só hein Conseguimos Todos os negócios aqui Na Enigmata hein Isso Isso aí Muito obrigado Mas da hora É um puzzle diferente Legal Você tem que pensar No 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 espaço e tempo né Isso é legal Porque você Tanto você tem que pensar No que você tem que fazer Quanto você tem que pensar No Em que momento você tem que fazer né Isso é bem legal Isso é bem diferente A parada que não tem muito Em muitos jogos né mano Mas eu acho que eu vou encerrando por aqui Deixa eu ver se não tem mais nada Né Diferente Eu acho que É mais ou menos isso que eles vão mostrar aqui na demo A gente já passou Vamos ver aqui Beleza Eu acho que aqui ó A partir de agora A gente vai embora Se aparecer mais inimigos pra gente lutar Vamos ver Acho que vai vir a cutscene Vamos ver Ó Que Tá é um chefão Vamos matar o chefão E daí a gente termina Vambora Vai Que isso Ó Ai caramba Eita Nossa ele é meio ruim pra pular viu Vamos lá Vamos lá Aê Passei por dentro Chupa trouxa Ai Que isso Deu um coice Aê Vamos lá Vamos lá Dando porrada Dando porrada Ah droga Vambora 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 Isso aí Ataca aí Isso Taca no Ó Ó a bunda dele piscando Ai caramba Isso aí Isso aí Vambora Vambora Vem 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 Ai Que isso Caramba Difícil isso aqui Ai Meu ferrou Eu tô sem vida E agora Vamos lá Vamos lá Morri Morri É É galera Eu vou encerrando por aqui Já deu meia hora De gameplay Basicamente A gente vai encerrar aqui Nessa tela bonita De game over É Vamos tentar Batalhar de novo Enquanto a gente Vai conversando Mas é isso aí galera Vocês tão vendo Divertido né E Cara O que eu mais gosto E o que mais me Me empolga É um jogo diferente É uma parada Né Tipo É um jogo que não Sei lá Eu não consigo pensar Em nenhum jogo parecido Tipo Nesse estilo de De mecânica Assim dele né De você Meio que controlar o tempo Tem o Tem os clássicos Né galera Que a gente já É Tá acostumado Aí o Como é que é o nome dele Prince of Persia Sands of Time Esse tipo de jogo São jogos antigos Que quem teve o prazer De jogar Sabe que são jogos Fenomenais Né bicho É Mais Sim Da nova geração Assim Realmente A gente não tem Muita Muito jogo Parecido né Olé Vou montar nele Então Cara Divertido Tem a demo Aqui Como eu falei Essa aqui é a demo Tá Então vai lá Testa aí Pra você ver Se você gosta Ou não Tá mano Então é É sempre bom A gente ter Esse tipo de Né De Demo é uma parada Que É divina Mano É divina É algo que Sempre foi muito bom A gente ter Eu adorava Quando vinha Nas revistas E Não tem Cara Até hoje em dia É sempre bom Você ter pra testar Pra ver se é um jogo Que você realmente gosta Se é aquilo Que você tá esperando Realmente Dessa Desse estilo de jogo Né O legal que a gente pode fazer É ele ficar Dando o mesmo golpe Toda hora Tá vendo Aí você Cancela Aí ó Ele apanha A gente volta É Então é bem diferente É E é um jogo Divertido Ai caramba É Vocês estão vendo Eu tô querendo Encerrar o vídeo Mas eu não tô conseguindo Porque eu tô prestando atenção Aqui Porque eu tô me divertindo Pra caramba Tá ligado Que o jogo É da hora É E eu recomendo muito Que vocês Pelo menos testem A demo Aí cara Porque Ai caraca Ele é Pô Tá aí Tá de graça Demo é de graça Não tem muito Que você Né Comentar Caraca Olha quanto dano Eu tomei Vou morrer de novo É Então é isso aí Não Eu vou morrer de novo Mas é isso aí Testem Esse jogo A Eternal Blade É show de bola É um jogo que Vale a sua atenção Vale a sua dedicação Pra você aí testar Eu morri mais uma vez É um jogo desafiador Pelo visto Não morri ainda Olha só Agora eu morri É um jogo desafiador Como vocês podem ver Testem aí pra vocês mesmos Cara Tá a demo Baratinho pra comprar Deixa eu Vamos olhar lá Vamos olhar aqui Ó Vamos entrar aqui nele Visão geral Eu quero ver se dá pra jogar de dois Eu acho que não Tá É Até pelo que a gente tava testando ali Eu creio que não Agora não dá pra ver Então Vamos deixar aqui É Então é isso aí Por favor Tentem isso aí É Não, não, não Eu não quero desistir É isso aí Testem Vale muito a pena É divertido Eu só nesse demo Já me diverti Então o jogo completo Deve ser bem legal E ele é baratinho Pra você comprar na PSN Vale a pena É E é isso aí galera Pra hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Desse vídeo Não esqueça De se inscrever aqui no canal Pra você não perder Nenhum conteúdo que a gente posta Aqui no canal Da Joinville Games De seguir as nossas redes sociais E também Não esqueça De você Ser uma pessoa legal E acompanhar todos os outros vídeos Que a gente faz Por aqui Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também